E aí, Dian? Ah, agora está filmando! Voltamos à Diva, né? Que bom! Que bom, né? Tô com saudade disso, né? É? Tá bom! Oi, cara! Tudo bem? I like crazy, spiked with pain And music is my hero brain I'm on the beat It's my hero brain Olha pra quem tá lutando Que beleza! It's something sweet, it's something jane And music is my hero brain It's my hero brain Clash of spike with pain That you're on the beat Não dá, tem som! É, o som! O som do rosto é o meu bolo! E aí, Kai? Com a expectativa do show de hoje? A gente vai chegar aqui na One-Off Vai chegar? Não, a gente já chegou aí agora Como é que eu não entrei ainda, então? Ah, bom, tá bom! Esse bar vai ser gostoso, esse rolê Vai ser bom, ó Vai bombar, vai bombar A gente vai invadir agora a balada E mostrar pra vocês como é Só, curte só Chega aí, ó Acompanha aí Cadê meu cachato? Cadê o cachato? Na verdade, você foi rebaixado pra carregador? Eu fui rebaixado pra carregador Pra segurança, pra segurança Que bagulho doido Parece aquele escorredor que vai sair a nave, tá ligado? Só tu segue a cabeça Olha, hein Nossa, que educação, hein? Para, Rafinha, ó Vamos devagar aqui, Rafinha Olha aqui Rafinha O que você acha de Araraquara? Você precisa falar alguma coisa? Vamos parar que tá sem zoom Deixa eu dar um zoom Porra, a câmera não me decepciona Hotel Varandas Hotel Varandas de Vain Diz que é perto do shopping, terminal rodoviário É isso que eu passei no endereço Pô, você tá aqui, Léo Você não tá ligado aí Bom, a gente tá com um probleminha aqui A Marina passou pra gente Três apartamentos triplos E aí o jantar E eu cheguei aqui no hotel agora E o rapaz daqui do hotel Ele não tá liberando Porque ele falou que Pra ele foi passado só dois duplos Sem jantar Só que a Marina acabou de me falar isso lá Então eu só preciso que alguém confirme isso Não, ela falou que a gente jantar aqui Porque ela tava sem espaço físico lá Que ia ser melhor Aí precisa só que alguém ligue aqui no hotel Pra liberar a nossa... Os queima do dia Você falou pra colocar o DVD O DVD é só o DVD Não tem nunca mais 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 Você sabe são eu Pietוגia Que vai seru Que vai ser Porque ela pode ter O que é isso? Vamos fazer um fim de semana de descanso no litoral, só os moleque doido, Chapala doido, eles vão acompanhar tudo o que a gente fizer. Vamos fazer um fim de semana de descanso no litoral, só os moleque doido, eles vão acompanhar tudo o que a gente fizer. É isso aí. Culpado. Filma. A culpa é disso aqui. Ficou ligado a noite inteira. É muito tempo. Na semana inteira. E agora o carro. Tem bateria. Tem que rolar um chupilho. Tem que rolar um chupilho. Queria muito poder perguntar. Pois, o cara fala que não gosta que fala disso no show, tá vendo? Não sei qual será. Qual será. Se eu fico mundo eu mesmo digo não. Meu amor. Meu amor vai somar. Tchau. Tchau.